Tentaram me grudar aqui, mano Tentaram me grudar Eu vou vir na frente com a moto Depois de 15 segundos vai passar outra moto lá em cima Entrando na outra rua Sente do contrário Foi ligeiro aqui, mano Graças a Deus, hein Nesse momento, eu estava saindo da minha casa Indo para a casa do meu sogro Que fica a uns 2km da minha casa E estava tendo roubo frequente de motos na região E tinha dois ladrões em uma F800 preta Roubando várias motos na região E eu estava indo para a casa do meu sogro tranquilo De boa E aí eu senti um negócio meio estranho Senti uma agonia Aí eu dei uma olhada no retrovisor da moto Na hora que eu olhei no retrovisor Eu vi a moto se aproximando Com dois caras Justamente a F800 preta Aquela moto que estava roubando A F800 preta estava com dois menor E na hora que eu percebi A aproximação da moto Eu já vi que se tratava de roubo Os caras estavam em atitude bem suspeita Já estava se aproximando rápido E minha moto é uma CB300 Não anda tanto assim Na hora que eu percebi Eu joguei a primeira Estiquei até cortar giro Joguei para a segunda E aí tem uma subida Para chegar até a casa do meu sogro Tem uma subida Uma subida bem íngreme Nessa hora que eu peguei essa subida Eu já subi ela de segunda Esticando até cortar giro Joguei para a terceira Nessa hora na subida Eu consegui me distanciar Um pouco deles Consegui dar uma boa distanciada deles E graças a Deus Eu consegui fugir desse assalto Com certeza era um assalto Porque os caras me seguiram Até onde eles conseguiram Não era uma brincadeira Não foi uma brincadeira Realmente se tratava de uma Tentativa de assalto Eles realmente vinham Para roubar minha moto Então o alerta que eu dou Para vocês pessoal Que tem as suas motos Independente de qual moto seja Os caras quando vêm para roubar Não vêm de brincadeira não Os caras vêm para roubar Vêm para levar mesmo E o conselho que eu dou para vocês É ficar atento no retrovisor pessoal Ficar atento no retrovisor Olhar Andar sempre olhando para os lados Porque é o seguinte Se você for surpreendido A chance de você conseguir Se livrar do assalto Vai ser mínima Você andando atento E se você conseguir ver Os indivíduos se aproximando Assim que nem eu vi Você tem bem mais chance De conseguir aí se evadir Sem ser assaltado Sem acontecer qualquer tipo de coisa Entendeu? Não que eu aconselhe a vocês a fugir Não aconselho ninguém a fugir Porque numa dessas Você pode levar um tiro pelas costas Entendeu? E sua vida tem que ser em primeiro lugar O roubo Se levar a sua moto Beleza Levou sua moto Você pode recuperar Pode trabalhar Comprar outra Mas a sua vida é uma só Então eu não aconselho vocês a fugir Mas eu aconselho vocês a andar Esperto Andar atento Que nem eu faço Eu ando sempre olhando para os lados Olhando para frente Olhando no retrovisor E isso foi o que me salvou De ser assaltado Várias vezes Já teve outras vezes também Que tentaram me assaltar Uma outra vez Eu quase fui assaltado Indo para Moji Ali em Itacoaquecetuba Eu estava indo para Moji Eu ia pegar ali a Ayrton Senna Bem ali na Naquela avenida principal Ali que Você passando pelo shopping de Moji Ali Pelo shopping de Moji Pelo shopping de Iniciaram a perseguição Atrás de mim E aí eu consegui Perceber pelo retrovisor De longe Que se tratava também De um assalto Os caras vinham Milhão E nesse dia quase Que os caras me pegaram Porque Os caras estavam em uma falco Em uma reta Bem grande Para quem conhece a região Ali sabe como que é Então eu Acelerei o máximo que eu pude E mesmo acelerando O máximo que eu pude Sozinho Os caras de dois A moto chegou bem próxima de mim E eu consegui ganhar Dos caras na lombada Em uma curva Que tem antes do Do viaduto Para pegar a alça de acesso Ali para a Ayrton Senna Então O retrovisor Faz toda a diferença Na moto Faz toda a diferença Para a nossa segurança E o conselho que eu dou Para vocês é esse Andar sempre atento Andar sempre alerta E é isso aí pessoal Segue o vídeo aí Eu vou cortar aqui Essa parte Deixei em câmera lenta Para poder pegar A atitude dos bandidos Beleza Segue o vídeo Olha eu Virei Encostei Olha a moto Com dois caras lá atrás Olha eu Obrigado.